O senador Wellington Fagundes, líder do PR, cobrou do ministro dos transportes a inclusão do contorno viário de Barra do Garças na lista de obras do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. A inclusão representa um passo definitivo para a solução deste grave problema logístico que se arrasta há quase 20 anos. Segundo Wellington, é necessário colocar em prática o acordo feito entre ele, na condição de relator da LDO 2017, e o presidente Temer, além dos ministros do Planejamento e da Casa Civil. Para incluir essa obra da travessia urbana, do contorno viário de Barra do Garças, também no PAC. Porque com isso nós temos mais certeza ainda de garantir os recursos para a conclusão. Hoje essas obras estão sendo tocadas com recursos de emendas que alocamos, incluindo no PAC, sem dúvida nenhuma, teremos muito mais a certeza. Por isso, nós aqui estamos nessa audiência e agora vamos detalhar com o ministro Diogo, para que a gente possa, então, com essa inclusão do PAC, garantir os recursos para a conclusão do anel viário de Barra do Garças. Para o superintendente do DENIT em Goiás e no DF, a finalização das obras é primordial para diminuir o custo Brasil e tornar os dois estados mais competitivos, evitando acidentes. E também a questão turística. São duas cidades turísticas que, na época das temporadas, é tomada por turistas que conflita com o trânsito de cargas. É um local que, de fato, morre gente lá. Os turistas aproveitando o Rio Araguaia e as cargas que não param nesse período. O ministro Maurício Quintela demonstrou interesse em avançar o assunto. As obras estão em andamento. Nós temos orçamento para continuar tocando elas no ano de 2017. Então, nós vamos trabalhar junto, bancada, governo do estado, governo federal, para que não faltem recursos para a gente concluir essa obra o mais breve possível. E além do contorno de Barra do Garças, tanto o senador Wellington quanto o governador Perilo cobraram também a conclusão de 68 quilômetros da BR-070, que liga Brasília à Bolívia, e é um importante trecho comercial. Foi destacada a importância dessa rodovia, não só para os dois estados, mas para a integração internacional entre Brasil e Bolívia. É uma rodovia que liga a capital federal Brasília, passando por diversos municípios importantes, por Aragaças, Barra do Garças, chega à capital do estado de Mato Grosso, Cuiabá, e chegando até a Bolívia. Falta apenas 70 quilômetros para a conclusão dessa obra. É o único trecho que não está pavimentado, e nós vamos encontrar caminhos e orçamentos agora, junto do governo federal, para que a gente inicie esse trecho. O governador Marconi Perilo, junto com o senador Hélio Fagundes, deputado Magda Mofato, todos tiveram aqui. É um pleito, é uma prioridade do governo de Goiás, e nós vamos atender, sem dúvida nenhuma. Vamos concluir essa obra e ligar Brasília à Bolívia. Obrigado.